Olá, pessoas! Eu sou o Rodolfo Castrezana, também conhecido como nerd, rabugento, último crítico honesto do YouTube. Sejam bem-vindos ao meu estúdio. Eu tô aqui hoje pra fazer uma lista diferente, uma lista com 10 filmes que não são pra vocês. Sejam porque eles são complicados, são bizarros, são esquisitos, são diferentes, são maravilhosos, são ruins pra cacete, são estranhos, sei lá. São filmes que, na sua maioria, eu gosto, alguns deles eu odeio. E aqui estão os filmes que, em geral, eu não indico pro grande público, a não ser como um experimento social. Como vocês sabem, o nerd rabugento não dá dica ruim, então eu tenho que tomar algum cuidado antes de indicar esse tipo de filme pro meu público, sem depois alguém voltar pra reclamar. Ei, o nerd rabugento dá dica ruim, sim, mim, 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 mim. Não tem aqui uma ordem do melhor pro pior, até porque fica complicado fazer uma classificação assim, já que, nesse caso, o monstro tá nos olhos de quem vê. Então, vamos ao que interessa, vamos começar. A gente vai começar, deixa eu colocar aqui, opa, cadê? Green Grass. Green Grass é um filme incrível, pela sua bizarrice, que quando termina eu fiquei me perguntando como é que deixar um filme desses ser feito. É mais ou menos como se o David Lynch tivesse transado com um chiclete de tutti-frutti. É uma comédia absurda, muitas vezes sem sentido, sobre pessoas que vivem nos subúrbios e que ficam competindo entre si. Eu achei maravilhoso e estranho ao mesmo tempo. É aquele experimento em que nem tudo funciona, mas que tem algumas ideias incrivelmente originais. Apesar de eu não ter certeza se existe, assim, um enredo, uma trama em si, a história, ela gira em torno de uma mãe que decide dar o seu bebê pra vizinha só porque a vizinha achou o bebê bonito. Pra quem curte humor absurdo, a gente tem aqui uma pérola perdida que me fez refletir sobre a minha própria vida e ficar com um sorrisinho meio idiota no final. Onde tem pra ver? Em lugar nenhum aqui no Brasil, infelizmente. O próximo filme da lista é Padak. Padak é uma animação coreana que tem uma história que passa pelo ponto de vista dos peixes vivos que estão presos num aquário num restaurante de sushi esperando o seu inevitável destino. Sabe aquele momento de ir procurando o Nemo em que os peixes estão no aquário ou no consultório do dentista? Então, fica imaginando se aquele momento tivesse sido dirigido pelo Haneke, um dos mais sádicos diretores de todos os tempos. Essa é uma das animações mais tristes e difíceis que eu já assisti, com direito a algumas possíveis lágrimas no final. Padak é um filme que não está disponível em nenhum streaming no Brasil e provavelmente você vai querer continuar longe dele. O próximo filme da lista é Esquina Marink, Canção de Ninar, um filme experimental que ele é 8 ou 80. Ou você ama ou você odeia. Na verdade, eu acho que só o povo que é emitidinho a crítica de cinema que finge ter gostado, apesar de não ter entendido porra nenhuma. É um filme estranho, sem enredo, cheio de imagens e sons assustadores, que não se conversam, com elementos visuais que estão lá apenas porque estão. E no final das contas, tudo parece mais um sonho do que realmente realidade. Eu não indico esse filme pra ninguém, assim, pra indicar, pra assistir. Mas eu acho que no final das contas, todo mundo deve assistir. Dizem por aí que esse é o futuro dos filmes de terror e eu não tenho certeza se eu quero ver esse futuro. Tem na Globoplay, pra quem quiser arriscar, mas de novo, não é um filme pra você. O próximo é Man, Faces do Medo. O Alex Garland é um dos bons diretores que surgiram nos últimos anos, mas Man definitivamente é o seu filme mais sem pé nem cabeça, que passa uma mensagem poderosa, mas que no final das contas faz o seu público pensar mais no que porra é essa que eu acabei de ver do que realmente pensar na tal da mensagem poderosa. Uma moça passa sozinha um final de semana numa casa isolada e ela começa a ser assombrada por um sujeito muito estranho. Tipo, o elenco é bom, é muito bom, tem grandes atores e tal, e a trama carrega uma tonelada de simbolismos. Mas no final é outro daqueles filmes WTF. Não, esse filme também não é pra você. Vamos pro próximo. Contraponto. Terry Gilliam é um dos diretores mais criativos estranhos de todos os tempos e o que não falta na sua lista de filmes são filmes estranhos. Mas esse contraponto é sem dúvida o mais pesado de todos. É uma espécie de Alice no País das Maravilhas louco de drogas. Quando a mãe morre de overdose, uma pequena menina se muda pra fazenda dos avós e lá ela fica sozinha e aí ela mergulha no seu próprio mundo de fantasia usando a sua imaginação fantástica e a sua única amiga é a cabeça de uma boneca. Já deu pra ver que esse filme não é pra você, né? Próximo da lista, Hipnótica, Ameaça Invisível. O Robert Rodrigues, dizem por aí, passou mais de 10 anos trabalhando em cima desse filme e eu fiquei me perguntando como é que conseguiu sair tão sem pé e nem cabeça. Sabe quando uma mãe tá cuidando lá dos filhos e de repente toca a campainha, ela vai lá atender a campainha, fica lá conversando, e ela esquece que os dois filhos pequenos estão com uma caixa de giz de cera e na frente deles tem uma parede branca? Então, o resultado de Hipnótica é basicamente o mesmo. Um detetive se envolve um mistério envolvendo a filha desaparecida e o programa secreto do governo e aí ele investiga uma série de crimes que distorcem a realidade. Nem o Nolan teria feito algo tão bizarro. Tudo aqui é ruim. Há tramos, efeitos, atuações, a direção, a trilha sonora, tudo, tudo é ruim. Se alguém te disser que esse filme é bom, ou essa pessoa tá sacaneando com você, ou ela assistiu ao filme olhando pro celular. Se você quiser arriscar, mas, de novo, esse filme não é pra você, tem na Amazon. O próximo da lista é Estrada Perdida. David Lynch é o cara, é o diretor, quando o assunto são filmes estranhos, mas eu tenho a impressão aqui de que ou ele caprichou demais ou ele meio que desistiu no meio do caminho. Um músico de jazz atormentado é acusado sobre misteriosas circunstâncias de matar a sua esposa. Aí, no meio da trama, ele se transforma em outro sujeito com uma vida completamente diferente, e o cara tá na cadeia, e aí, quando o cara sai da cadeia, as coisas ficam ainda mais confusas. Vamos lá. É um filme perturbador, psicodélico, assustador, confuso, difícil de entender, mas que dizem que, no final, tudo faz sentido. Eu vi no cinema, entendi bolhufas, e nunca mais eu revi pra ver se fazia realmente alguma diferença. Eu tenho certeza que os fãs do David Lynch acham esse filme maravilhoso, apesar de não ter entendido bolhufas também. Ih, fudendo que entenderam. Próximo da lista. Colossal. Uma mulher pede o emprego, toma o pé na bunda do namorado, volta pra sua cidadezinha natal, só pra descobrir que tem uma conexão mental com um monstro gigante que atacou a cidade de Seul, na Coreia do Sul. Tem gente que vai dizer que é uma comédia, diferentona, sombria, tem gente que vai dizer que é um drama peculiar, cheio de gotas de ficção científica. Eu digo que se você gosta de filmes com monstros gigantes, tipo Godzilla, passa longe. Não é aqui que você vai encontrar isso. Não é comédia, não é filme de monstro, não é drama. E o grande problema talvez seja exatamente esse. O filme não sabe o que é. Mas o que ele sabe, o que eu sei que ele é, é que ele não é um filme pra você. O próximo da lista é Adaptação. Esse filme, ele não é pra você, mas ele é tão estranho que ele tem um ponto no título. Aqui, o título tem Adaptação, ponto. O Nicolas Cage interpreta o Charles Kaufman, que é um roteirista do mundo real e é o roteirista do próprio filme Adaptação, que tenta adaptar um romance sobre o Alquídea pro cinema, mas aí ele entra numa crise criativa e ele tem que se virar com os problemas, insegurança, irmão, crime. Aliás, o irmão do filme não existe na vida real. O Charles Kaufman não tem um irmão e ele decidiu colocar o irmão no filme. O personagem do Nicolas Cage é tão patético, mas tão patético, que ele foi indicado ao Oscar de melhor ator. E o roteiro é tão bizarro, mas tão bizarro, que foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado, já que o Kaufman realmente estava adaptando o tal do livro das Orquídeas, que por conta do seu bloqueio criativo, ele acabou fazendo esse filme muito louco, que não tem nada a ver com o livro. Essa é uma das maiores metalinguagens do cinema, que atira pra todo lado e que até hoje eu não sei se eu amei ou se era apenas um filme medíocre que deu um nó no meu cérebro. E pra não dar um nó no seu cérebro também, fica longe dele. E pra terminar, o décimo filme da lista se chama Dentro. Inside, sim, o filme se chama Dentro, e é sobre um ladrão profissional que fica preso dentro da cobertura de um milionário. Ele foi lá roubar uma arte e ficou preso. O filme é ambientado só num lugar, e se ele fosse um curta-metragem, seria algo genial, mas como ele é um longa-metragem, ele acaba ficando meio chato, e aí vai se empurrando, empurrando, empurrando com a barriga, já que boa parte do tempo nada acontece feijoada. Ainda assim, eu gostei, principalmente pela geladeira que toca a macarena. Mas se você não vai assistir a esse filme, só por causa de uma geladeira que toca a macarena, né? Então, esses foram, deixa eu mudar aqui, esses foram os 10 filmes que não são pra vocês. E se você não percebeu, foram apenas 9 filmes que eu coloquei na lista. Mentira, mentira, foram 10 mesmo, foram 10 filmes que eu coloquei nessa lista. Quantos desses filmes você assistiu? Tem algum filme parecido com esses que você colocaria nessa lista que não são filme pras pessoas assistirem? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, inscreva-se e manda um valeu, que o valeu é muito importante e torne-se membro do Clube dos Rabos Jantos. E peça por mais listas como essa. Se você pedir com jeitinho, eu faço. É isso aí, valeu!